O São Paulo de Rogério Senna tem diversos mecanismos muito bem trabalhados e padrões definidos desde a saída de bola, como uma saída de 3 mais 1, sempre com o volante à frente desses três jogadores, seja no esquema 4-1-3-2, aí o Rafinha fica mais aberto pela direita, seja de fato num sistema com três zagueiros. Então, a saída, mesmo com mudanças do sistema tático, ou linha de 4, ou linha de 3, ela é sempre feita com três jogadores mais um volante à frente deles. E isso se mostra um padrão bem recorrente, com uma estrutura onde você tem sempre dois jogadores abertos, nem sempre colados à linha lateral e muitos jogadores por dentro no campo para gerar passes, para gerar dúvida nos adversários e criar possibilidades e chances de gol. Quando o time, inclusive, quer ser um pouquinho mais ofensivo na saída de bola, joga com Igor Vinícius e Reinaldo nas laterais, ou o próprio Wellington, porque aí você tem esse volante recuando entre os zagueiros e aí fazendo essa saída de três com os dois laterais chegando mais ao fundo. De qualquer forma, o São Paulo já tem algo bem definido nesse sentido. E quando está atacando, o ataque predominantemente do São Paulo nas últimas rodadas tem sido pelo lado esquerdo, com o Patrick fazendo esse movimento de fora, de dentro para fora, né? Ele sai dessa zona de meio campo, abre, mas nem sempre o passe vai direto para ele. O passe vem para dentro no Caleri, o Caleri faz a tabela com o Patrick e aí ele tem até mais tempo e espaço para buscar mais uma vez o passe de fora para dentro, para buscar uma finalização. E aqui é legal de observar como é que o São Paulo vai se estruturar quando chega no ataque adversário, né? Com o Caleri, mais quatro jogadores próximos dele. Então, São Paulo se organiza assim para atacar os seus adversários com muitos movimentos, somando jogadores no setor da bola, né? Por exemplo, nesse lance, o Léo, ele conduz muito a bola. Então, tem o zagueiro, o lateral que é o Wellington, o volante, o meia, o centroavante, todo mundo para aquele setor esquerdo, somando jogadores para criar uma oportunidade. Vejam como as tabelas saem fácil, né? Por quê? Porque ela consegue sair gerando dúvida no marcador, dúvida no adversário, dois, três toques sempre dos atletas, dois, três toques, o drible e a tentativa de finalização e o cruzamento, né? Para o Caleri, que eu já vou falar daqui a pouquinho sobre o Caleri especificamente, que é claro, é o homem gol da equipe. O volante, ele tem muito esse trabalho de estar nas costas da defesa adversária, para o jogador que estiver aberto encontrar esse tipo de passe, né? Ele recebe o passe às costas da defesa com bastante espaço e aí o Caleri vai poder atacar na profundidade, atacar as costas da defesa adversária. Vem no movimento que vai ter o ataque em quem tem a bola, ele já faz o movimento às costas, um passe um pouquinho forte. Mas vejam como isso acontece no próprio jogo contra a equipe do Flamengo. O Reinaldo encontra o Patrick nesse passe de fora para dentro, o Patrick faz a tabela rápida com o Nestor, o Caleri vai atacar ali a profundidade, tenta a finalização, não conseguiu, o Patrick já está dentro da área certa trave. Agora, se a gente falou muito do Patrick e dele fazendo esse movimento, o São Paulo quando ataca pelo lado direito, tem no Patrick uma arma dentro da área. Sempre na segunda trave, por quê? Os adversários vão estar muito focados no Caleri, e o Caleri atrai dois marcadores muitas vezes. Então o Patrick acaba ficando sozinho com o lateral ali desse lado, né? Geralmente o lateral direito do adversário. Isso aconteceu não uma, duas, três vezes, acontece muito com o Patrick pedindo a bola, o Igor Vinícius que acaba sendo esse lateral mais ofensivo, até porque o Rafinha faz a saída de três quando é ele o titular, o Patrick nesse lance, por exemplo, até não esperava tanto a bola, ela sobra para o Caleri, e aqui eu quero entrar no ponto do Caleri, que busca muito estar dentro da área para fazer esse cabeceio e marcar os seus gols, sendo peça fundamental para o funcionamento do ataque do São Paulo. E antes de eu seguir falando sobre esse time do Rogério Senna e a fase ofensiva, depois da fase defensiva, deixa aquele like para o YouTube entender e recomendar ainda mais o nosso vídeo aqui no YouTube. Tanto é que o Caleri precisa tocar muito pouco na bola para ser importante nesse ataque do São Paulo, né? Aqui, por exemplo, a gente vê cruzamento pelo lado esquerdo, ele vai atacar o pequeno espaço que tem entre os zagueiros da equipe do Red Bull Bragantino, faz aquele cabeceio para baixo, né? E aí vai matar o goleiro Cleiton, olha isso. Antecipa, cabeceio para baixo, e aí derruba o goleiro Cleiton. Uma coisa que ele tem se aprimorado é esse jogo de costas, né? O pivô, ele tem participado em alguns momentos dos jogos. Recebe de costas, faz o pivô, toca para algum jogador que estiver vindo de frente, né? Para buscar um lançamento, e aí a gente vai ver a diferença do lado esquerdo para o lado direito. Porque tradicionalmente o Rafinha tem sido titular, mas o Igor Vinícius também, e quando joga o Igor Vinícius, time muito mais ofensivo e que, para o lado direito, gera muita situação de um contra um para o Igor Vinícius, né? Ele busca essa transição em velocidade, vai criar a possibilidade do um contra um. E não só no Caleri gerando espaço, mas nesses movimentos de atacar as costas da defesa adversária, o Luciano saindo da área quando é titular, geralmente o Rodrigo Nestor se aproveita muito dessa zona. Então, quando se aproveita dessa zona, a gente vê ele pedindo, pedindo a bola ali no setor, vai pedindo, o Reinaldo encontra, passa em profundidade, e o gol marcado pela equipe do São Paulo com o Rodrigo Nestor. Quando está defendendo, quando defende com três zagueiros, faz muitos encaixes de marcação. O que são encaixes de marcação? Quase que uma marcação individual, sendo resumidamente assim. Por exemplo, a bola entrou ali do lado esquerdo, vejam como está encaixado, um jogador no seu, o Ala está subindo a marcação em cima do lateral adversário, e aí o time do Red Bull Bragantino nem consegue respirar, já sofre a pressão ali, vejam como a pressão na bola constante, o time recupera a bola. Veja como funciona esse encaixe bem definido, com Miranda ali no jogador, os dois meio-campistas, zagueiros, quase no mano a mano, todos no mano a mano para recuperar essa bola, aposta muito nesses duelos individuais quando joga num sistema de três zagueiros. Por quê? Quando o São Paulo joga com uma linha de quatro atrás, muda um pouquinho. Sempre nessa bola mais longa, vejam como sobra mais jogadores, dois zagueiros, laterais e o volante. Vejam como tem cinco jogadores atrás e não deixou no mano a mano, principalmente nesse jogo contra a equipe do São Paulo, não ia fazer isso. Quando está marcando num bloco médio, aí com o sistema de três zagueiros, fecha o meio, num 2-1-2, aí você tem Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick, Caleri e o Luciano, e aí uma linha de cinco lá atrás para defender bem esse tipo de bloco. Mas fecha o corredor central e aí uma linha de cinco bem protegida. Quando joga com uma linha de quatro, aí sim vai fechando no 4-1-3-2, pode fechar, defender em 4-4-2, com algumas pequenas perseguições que eu expliquei no outro vídeo mais detalhado sobre o Rogério Senna, que é só você clicar aqui no card. Então...